Música Na última quarta-feira ocorreu a inauguração de três novos conjuntos de equipamentos para o curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina. Os equipamentos foram produzidos sob medida para fins didáticos e doados pela empresa WEG, multinacional catarinense fabricante de equipamentos elétricos industriais. É o coroamento de um trabalho. Estamos na gestão para trabalhar e para dar a infraestrutura para que as aulas sejam de qualidade, para que os alunos tenham uma formação de qualidade. E é graças a esse trabalho coletivo que isso hoje é possível e eu agradeço a todos em nome da UFSC e em especial, com certeza, pelos alunos e também pelos professores que precisam de um bom espaço de trabalho. Nós tínhamos três conjuntos como esses, um pouco diferentes. Eles foram instalados por ocasião da criação do departamento e do curso de graduação em Engenharia Elétrica. Isso há mais ou menos uns 40 anos. Ora, como tudo na vida, eles têm seu ciclo de vida. E em 2011, depois de muitos problemas, muitos defeitos e muitas manutenções, nós chegamos à conclusão que realmente a vida útil deles tinha terminado. E nesse momento, nós tínhamos que definir uma solução para o caso. Por pelo menos duas décadas, a partir de agora, nós não teremos problema nesse sentido. Já é tradição no curso de Engenharia Elétrica realizar experimentos em máquinas reais. Esse laboratório sempre foi um diferencial que nós tivemos e isso era importante a gente manter. Os nossos alunos no Enad, o último Enad agora que participaram, que a gente participou, ficaram em segundo lugar no Brasil. E a gente atribui pela qualidade do curso e a qualidade do curso passa para os bons laboratórios. A importância do maquinário e desse laboratório é permitir que os alunos aprendam com uma experiência muito próxima da experiência prática que eles vão viver, na indústria, nas empresas que eles vão trabalhar. E vão aprendendo toda a teoria, que é uma teoria bastante complexa, e na prática, como que funciona e como que se resolve determinados problemas. As novas máquinas foram instaladas no laboratório de máquinas elétricas e acionamentos elétricos. A parceria entre a UFSC e a WEG inclui também projetos de pesquisa e extensão. É importante para a gente estimular nas universidades o aprendizado de máquinas elétricas, que muitas vezes pode parecer um assunto meio duro, um pouco difícil, mas ter muita tecnologia e ter muito assunto a ser desenvolvido e pesquisado ainda sobre máquinas elétricas.